Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de duas HQs mensais, na verdade uma só, dois números da edição surpreendente, edição da revista Velho Logan, tá? Edição número 28 e edição número 29 Material bem interessante, que me surpreendeu e que tá na banca Pelo menos no Rio de Janeiro você consegue ainda encontrar as edições número 28 e 29 Essa 29 aqui com essa capa espetacular foi o que me motivou a abrir a revista dar uma olhada no que tinha aqui dentro e acabou me convencendo a comprar Consequentemente eu comprei a 28 que tava junto, que eu vi que fazia parte da mesma história Mas vou falar sobre tudo isso O importante é que é o seguinte, aqui a gente começa a fase Marvel legado da revista Velho Logan Então a gente tem tanto a revista da X-23, da Laura ou da All New Wolverine Quanto o Velho Logan dentro desse contexto de legado, tá? E um material muito legal Nessa edição aqui, tá? E antes de mais nada, tá? Rodrigo, eu não comprei nenhuma Velho Logan até agora Eu não vou começar a partida número 29 Ah, desencana disso, cara Velho Logan, minha coleção tá toda picotada De vez em quando eu paro de comprar, porque acho que a história tá ficando ruim De vez em quando eu volto e voltei agora O grande diferencial é que aqui tá começando novos arcos, tá? Das duas revistas, tá começando um arco totalmente do zero Você não precisa ter nenhuma dependência de conhecimento do que tá acontecendo na Marvel Do que tá acontecendo com o Velho Logan Do que tá acontecendo com a Laura Nada disso, cara Pega a areia e divirta-se o suficiente Dá pra acompanhar tranquilo Então isso é um ponto muito bom E que vale a pena pegar a partir disso, sim Acho que já é um ótimo motivo pra você pensar em comprar, tá? Nessa edição aqui Na edição número 28 Como eu disse, você vai encontrar ela ainda nas bancas A gente tem 84 páginas de quadrinho Custando R$11,50 Essa é uma das revistas que aumentou um pouco o tamanho, tá? Todas começaram aqui com R$7,50 Porque é umas 52 páginas Mas essa daqui é uma das que aumentou Olha, olha isso aqui Olha essa quarta capa, cara Completamente espetacular Aqui a gente começa com uma revista muito, muito, muito interessante E que só por ela, pra mim, já valeu a compra da revista É, não tô exagerando não Pra mim valeu Aqui a gente tem Generations Wolverine E All New Wolverine, número 1 De outubro de 2017 Uma das edições Generations Que foram edições que saíram justamente pra trazer Essas edições especiais quando tem algum evento, tá? O que importa é o seguinte Aqui a gente tem uma história Que se passa no passado Alguns anos atrás No Japão Em que o Wolverine Ainda era o Wolverine Logan e tudo mais Com a roupa amarela azul Clássica Lá, eternizada pelo desenho Que passava na Globo Aqui é que o Wolverine Tá lá caindo a porrada Contra os ninjas e tudo mais Até que surge a Laura Ele não faz ideia de quem ela é Porque ela ainda não é um personagem corrente da história E a partir daqui Eles dois formam uma aliança Pra seguir a história Mesmo sem Sem ele saber quem é ela E ela sabendo quem é É uma história muito boa Muito boa Porque tem um roteiro bem interessante Tem muita ação Bastante violência Essa revista aqui Tá me surpreendendo Porque ela é extremamente violenta Essa velha Logan Sempre foi Desde a sua origem Com o Mark Miller Sempre foi muito violenta Mas A revista como um todo Tá muito violenta E tá muito legal Então a gente tá vendo Aquele Wolverine mesmo Que mata Que mutila É O mesmo que a gente vê Na coleção histórica Marvel Aquele Wolverine bravo É o mesmo que tá aqui Isso é muito bom E essa interação dos dois Ela sabe quem é ele E E ela tem uma saudade dele Ele morreu né E tudo mais E isso é muito bem trabalhado E muito divertido É uma gravida muito boa Com um final muito interessante Revista muito muito boa mesmo Tá São suas vinte e poucas páginas aqui Fechada É uma história fechada Não vai continuar Nas outras edições É uma única história Que Que é bem legal Tá Só por essa daqui Já valeu muito De verdade Eu curti mesmo De verdade O roteiro é do Tom Taylor E a belíssima arte Do Ramon Rosanas Vale muito a pena Acompanhar Só por causa disso aqui Mas obviamente Quando você continuar A lenda Você vai ver que o resto Da revista Também é muito bom Tá Depois a gente vai Pra revista Que dá nome ao título O velho Logan mesmo A gente tem Old Logan Número 31 Que ainda tá com Que tá com o roteiro Do Ed Brisson E a arte do Mike Do Mike Deodato Jr Numa história Que começa um arco Que vai seguir Pelas próximas revistas Tá Então é um início de arco Velho Logan Numa história Muito legal Que envolve uma nova droga Que deixa uma regeneração Ultra acelerada Pra quem usar Algo parecido Embora fosse um problema Com uma outra droga Na coleção histórica Marvel Mas O que ele vai começar A investigar em cima disso A história vai envolver Alguns personagens legais Como o Samurai de Prata E Além do Do diferencial De ser uma história Com bastante violência mesmo Aquele Wolverine Mutilador A gente tem Cara A arte brigante Do Mike Deodato Jr Quando eu digo Wolverine Mutilador É pra esse tipo de coisa Que você vai se deparar É uma HQ Realmente Sinistra Com uma arte Totalmente Mike Deodato Sim Ele é fantástico Todos sabemos disso Mas Olha as páginas Que esse cara Tá fazendo Cara A revista É 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 A gente vai, sim, para a revista do All New Wolverine, que é a Laura, com o roteiro do Tom Taylor, mesmo roteirista daquela primeira história lá no começo. E a arte muito, muito, muito... A revista toda está muito bonita, cara. Todas as artes são muito boas. A arte do Julian Cabal, que é muito bom. Amar muito bom. Olha essas páginas aqui. Olha só, cara. É muito, muito, muito bom. Lógico que as cores desses caras também estão destruindo demais. As cores aqui são do Nolan Woodhart. Mas as paradas estão muito boas. Aqui a questão toda é a seguinte. O filho do Wolverine lá, eu sempre esqueço o nome daquele cara. Ele é sequestrado e tudo mais. E vai começar todo um... Não chega a ser uma investigação. Mas vai rolar toda uma história envolvendo a Laura. Aquela nova, mais um clone, né? Agora tem a clone pequenininha também, que eu não lembro o nome dela. Mas isso aí, não importa. Você vai ler aqui na revista e vai ver. E vai envolver uma história que tem um grupo de... É uma espécie de Ku Klux Kahn contra mutantes. É um grupo que se juntou para se vingar das mortes causadas pelas ações mutantes. E eles querem matar os mutantes, principalmente os mutantes Wolverines, que são, porra... Terríveis. Por onde eles passam, eles deixam um rastro de corpos e de morte, né? Então, aqui a gente está começando esse novo arco, que é bem interessante e promete algumas coisas legais. Essa primeira história aqui já é legal. É o início ainda do arco. Já com alguma pequena violência, mas ainda em fase embrionária. E é isso que vai seguir para essa edição, que tem essa capa espetacular aqui do Deodato. Puta que capa linda. E nessa edição aqui, a gente continua a história do Ed Brisson com o Mike Deodato Jr. Do Samurai Escarlate, aqui já na parte 2. Olha essas páginas aqui. Ah, cara, a diagramação, a arte, está, porra, esse sombreado fudido. Cara, a revista está muito, muito boa. Esse arco aqui está ficando muito interessante. Ele ocupa só 20 páginas, tá? Ele é só um terço da revista. Depois a gente tem os órfãos do X, que é justamente a revista da Alne e o Wolverine, nas edições, na parte 2 e 3 aqui, seguindo com a revista. E a revista toma rumos bem interessantes nessa edição. Mais uma página aqui, para vocês verem como a arte da revista está muito bonita, tá? Material realmente diferenciado e que acho que está valendo a pena. Nenhuma das histórias concluiu ainda, nem o Orphans do X, nem o Samurai Escarlate. Talvez, talvez, se encerrem na próxima edição, mas também se não se encerrarem, cara. Continuando esse nível que está bem divertido. E essa arte que está espetacular. A revista... O VeguGlogan voltou para a minha guistinha de compras mensais, mesmo sem eu estar esperando por isso. Porque realmente me surpreendeu a qualidade da arte. E quando eu fui ler, realmente são histórias que estão bem divertidas. Então, o material, vou ser sincero, muito mais interessante do que o VeguGlogan estava lá atrás, quando eu comecei em Guerras Secretas. Parecia algo extremamente brilhante, mas que não ia a lugar nenhum. Tanto que foi me desanimando e eu acabei parando de comprar. Mas agora está algo divertido. E está um Wolverine mais visceral, do jeito que eu acho legal. E as histórias da Laura também estão bem melhores, que aquele mela cueca chato com o anjo que estava vindo. Até essa menininha que parece que vai chegar na revista. Para estragar a revista, não. Está dando um toque diferente para a HQ. Então, um material muito bacana que está na banca, e que pode ser uma alternativa. Alternativa, para você que nunca leu uma revista mensal e está pensando em começar a comprar alguma, isso aqui pode ser interessante. É uma revista com uma ótima fluidez, com um roteiro divertido, com bastante ação, nada muito complexo, e nada que demande grandes conhecimentos, grandes cronologias e grande checklist mensal para conseguir entender o que está acontecendo. Então, acho que isso é o tipo de HQ acertado. Compra ele, se diverte, guarda e porra, acabou. Missão cumprida. Acho que isso aqui cumpre muito bem essa missão. Tá bom? Então, espero que você tenha curtido aqui o programa. Eu botei em dia, praticamente trouxe as minhas mensais, algo fantástico. Eu vou soltando aqui os vídeos das mensais aos pouquinhos, tá? Por enquanto, a gente tem que ainda ir economizando os programas, porque o plano de dados daqui a pouco acaba upando esses vídeos enormes, que eu não consigo falar pouco, não consigo fazer esses vídeos assim, ninguém faz 24 minutos, eu não consigo fazer isso, tá? O pessoal faz, parabéns. O meu dura 11 para falar de uma HQ mensal. Mas é assim que era o Barbas de Otinho. Espero que você tenha curtido. Deixa o like, o comentário. Para a galera nova no canal, muito bem-vindos. Dê um olhar nos outros programas, curtiu? Então, dá um olhar nos outros programas, vai também no Facebook, Twitter e Instagram do Barbas. Deixa o like, deixa a mensagem, bate um papo comigo por lá também, tá bom? Então, foi isso aqui comigo, Rodrigo. Mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima. Tchau!